Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, meu muito obrigado a todos os meus inscritos e também a todos que acompanham o canal. Antes de iniciar o vídeo, quero aproveitar para mandar um abraço para o professor Ivanildo em Recife, Pernambuco e o André Luiz Pinheiro, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos vocês e a todos que acompanham o canal. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês esse trabalho aqui, uma caixa para 10 relógios, tá? E estão todos convidados a acompanhar esse vídeo até o final e por gentileza não pule tapas para não perder detalhes da construção dessa caixa, ok? Para fazer essa caixa para 10 relógios, eu separei essas madeiras aqui, tá? É lógico que eu não vou usar todas nesse projeto, mas boa parte dela eu vou usar. Aqui eu tenho esse pedaço de tawari, aqui embuia e aqui peroba rosa, tá? Essas madeiras estão todas com a mesma medida, 4 centímetros, o lado mais largo e o mais estreito 3 centímetros, tá? Eu vou colar todas elas, vou misturar elas, tá? Colar todas. Colar todas elas, tá? Colar todas elas, tá? O que é isso? 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 O que é isso?